Nesse momento, só existe você e a sua respiração, um eterno fluxo, constante. Respira e expira. Respira, você, único, entre milhões, milhões, milhões de seres humanos na Terra, você. Aí aonde você está, respirando da sua maneira, fazendo as coisas do jeito que você sabe. Você, um indivíduo. Humilde. Com seus gostos. Com suas vontades. Com seus medos. Com seus talentos. Apenas o que dá, o que dá para ser. Você. Fica com essa integridade. Porque quando você é você mesmo, apenas, quando você não quer ser diferente para agradar os outros. Quando você apenas é o que é. Você é brilhante. Você está assumindo o que a vida fez durante toda a jornada de evolução. A vida se movimentou até agora. Tudo, tudo, tudo que foi feito, foi feito para ser da maneira que é. As coisas podem ser diferentes? Podem. Eu posso me tornar diferente? Pode. Mas isso é depois. Agora, eu fico com aquilo que é. Com a verdade. Com a certeza. De que está tudo bem. E de que o universo, quando eu decido ser aquilo que eu sou, ele imediatamente me apoia. Ele abre os meus caminhos. Ele me mostra as possibilidades. Ele aspira pelo meu sucesso. Pois o meu sucesso é o sucesso do universo. O seu sucesso é o sucesso da vida. Porque te criou. Confia. Fica com você. Fica com seus sensos. Com seu jeito. E não liga. Se alguém não gostar. Porque elas podem. Assim como você. Não gosta. De alguma coisa. Respira. Você. Respira. Essa humildade. Ser. Si mesmo. Gratidão. Gratidão. Amém.